se alimentam de carne humana e fala pessoal tudo tranquilo hoje nós vai jogar o game backzone feito pelo alice o alice são estúdio o alice não alice são estúdio eu apenas estou treinando minha voz aqui um aquecimento vocal aqui sobre o personagem canique canique quem toque o gol e tentar mais uma vez aqui e eles se misturam na multidão e se alimentam de carne humana a 10 e eles têm aparência humana a 17 mas não são exatamente humanos e é isso e vamos para o game e tem umas voz que eu acho massa essa mesmo cara bem da hora aqui é aquele do acredite ou não seu site de mistério.com o lá seja o lá na verdade é bem mais fina a voz dele que eu quero a minha mais grossa o lá seja bem-vindo esse é o acredite ou não tá em ponto grande aqui também não né vamos abrir aqui para ver não tá em ponto exe e começou backzone letra C são os créditos então vamos ver os créditos créditos aqui o jogo criado por alice santiago do x1 estúdio ou x1 estúdio para a unidia então esse jogo ele foi feito para uma competição mini indian game indiana feito pelo alice estúdio daí o criador então significa que esse jogo foi feito no tempo rápido nem se temos aqui o espaço para iniciar e ESC para sair os personagens aqui cara são que o tipo de lesma com chifre mesmo mesmo com chifre eu acho que é lesma será ou não não tem outro bichinho também que é bem parecido com isso aqui sem ser lesma na verdade as leis mas tem uns antena e o zóio fica bem na pontinha das antenas então espaço para iniciar para iniciar o game então um um vai cadê meu personagem as tegra sete não anda não tô fazendo nada ah ali tá eu apertei espaço aqui as indicações também ali no canto w a s d mais espaço então aqui nós temos grana cara já tá ficando milionário no game o tanto de dinheiro ali que o dinheiro parece que está em dólar isso mistura na multidão está em dólar a música de e no fundo tá bem relaxante bem legal e combinou bastante com esse game meio que te dá mais uma concentração e eu gosto desse tipo de som de tipo música céltica e são dois tiros para matar os inimigos não precisam e nós temos 22 munição e duas caveirinha ali duas caveirinha significa que nós matou dois inimigos não é isso mesmo e essa espera aí eu dei um tiro naquilo é morreu parece não eu não acho que eu coludei com ele o que aconteceu ali cara não entendi nada a derrota então nosso inimigo tá no poço de veneno não nosso play tá no poço de veneno e os nossos inimigos estão em volta significa que nós foi derrotado e vamos para o segundo round 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 não é round for e aqui nós apareceu no meio ali cara mas tem um spawn não é o tori e o alisson desenvolvedor experiente cara muito mais perante que eu eu tenho uma dica aqui talvez como ele é mais perante eu e eu talvez não sirva né porque ele fez esse game para uma game indiana para uma competição então acho que ele fez uma rapidez né mas eu vou falar possa que sirva pode ser que não é eu mudaria acordo play principal para uma cor de destaque deixar o play é uma cor mais interessante porque ele também que tá quase com a mesma cor das rochas preta né cinza é meio que isso confunde o jogador acredito viu por exemplo se você tiver jogando um jogo de tempo e tiver ali um tempo bem pouquinho o cara vai meio que se afobar nossa tem que terminar tem que chegar a fase final ali ele meio que pode se confundir o player com a cor dos objetos do cenário então eu acho que a cor do cenário não deveria competir com o player principal bem essa foi a minha dica talvez possa ajudar ou não e eu tirarei o nome player o itamar amarelo fora isso o game tá sensacional jogabilidade tá ótimo riso não tá travando nada e também esse game travasse aqui cara aí eu teria que dar um fim nesse computador que sério eu sei que o game é leve eu tô gravando aqui para ver como é que vai ficar no OBS é que vai travar acho que não já eu já rodei jogo um pouquinho mais pesadinho e se tá super leve a nossa cara o inimigo meio que ele deu uma o principal nada ele pede mim aproximado se fosse flash tá ligado a nossa quase que nasce em cima de mim caramba então matei seis ali acho que a palavra mateio acho que é forte demais é derrotei seis inimigos ali o item 15 munições e eu tô me se focando aqui no oxigênio no oxigênio não cara no veneno ali na nuvem de fumaça e cadê a máscara não parece assim eu tenho que eu tenho que ter que ser derrotado cara para aprender eu ia falar eu tenho que derrotar os npc para conseguir a máscara e o npc mato me derrotou nossa cara você fez eu perder munição à toa cara não é possível valeu npc mas não é 22 22 como é que fala sem falar tiro é isso não o projeto não é dois projetos são três na verdade e será que você tá nos dois e quanto tempo será que essas máscaras de oxigênio e na verdade não são máscara de oxigênio e é tão máscara anti-coluição mais ou menos eu não creio que não seja isso e eles se misturam a multidão o mano como foi que eu morri não expliquei direito eu acho que foi o veneno cara nuvem de fumaça de fumaça clima me derrotou a música de fundo tá bem legal cara bem relaxante combinou com gui só que eu acho que tá faltando uma boa coisa cara não sei é porque tem muito objeto no mapa no cenário e aí e aí e tá voando as goto ali de de nossa não atravessa as pedras parede e os projetos E aí E aí será que eu tenho que pegar todas as moedinhas aqui ou não para poder finalizar a fase eu vou pegar tudo aqui que legal a nuvem de fumaça tá me atrapalhando o olá o bichinho para ele de um tipo flash ele foi mim tem antes de chegar perto de ele chegou perto só nossa cara até agora não sei como eu fui derrotado também vou prestar atenção na nas vidas de fumaça o cenário tá parecendo o cenário do bomberman eu já joguei bomberman demais cara no play 2 no play 1 e no celular com emulador eu não lembro mais das vozes dele para tentar imitar aqui mas é muito engraçado cara quando você joga de dois de multi play tá ligado e eu jogava com colega antes de eu me tornar desenvolvedor e cara ela muito muito bom cara cara não bomberman já eu era péssimo mano nossa a nuvem de fumaça tá vindo ali eu preciso de uma máscara é o moleque o carinha jogava o meu colega faz muito tempo isso e jogar como se fosse profissional e tinha uma habilidade uma certa habilidade com controle cara tá impressionado e conhecia as fases secreta tinha que colocar sem lá os paço ovos um chefão rio muito cara porque o meu era ruim eu perdia demais ele ria ele ria de mim porque eu perdia e eu ria dele porque ele tava rindo de mim porque eu perdia tá ligado o caramba esqueci o de olhar para o tempo eu ainda da da nuvem mano e eu tava de olho no player ali outra dica legal seria colocar também um uma coisa é brilhante ali e ele colocar uma coisa brilhante ali na e nos vai falei tá ligado tá e as nuvens de veneno quando tiver perto de morrer de do inimigo falei oi cara mesmo com a máscara o meu oxigênio tá ou não é o tempo da máscara ali de gás e agora ver aqui eu acho que é o tempo da é o tempo da máscara ali e vai estar com uma indicação cara e uma barra azul ali é a indicação eu tô vacilando aqui cara e se prestar mais atenção na barra azul e a barra azul eu acho que é o tempo pessoal eu acho que eu tô vacilando aqui e a nuvem me matou de novo então a barra azul é o tempo do gás do veneno ali da nuvem de veneno a beleza e já tá na metade ali que eu encostei no player não pensei o projeto ele tem uma luz vermelha eu gostei tem um tipo um glo ali eu tô falando em blu cara eu tô aqui no meu discord e eu escrevi uns textos sobre sobre moitinho blu e a nossa cara tanto de espalma de vez para nos 36 eu não sei de uma vez eu peguei esse bichinho por aqui e por ela só tem um ser de municione projeto eu peguei essas aqui a nossa tem dois ali caramba mano e agora caramba cara e o anais pó não vê não vem cima de mim cara a ver sempre acontece comigo e toda a indústria vital essa é a primeira vez essa não é a primeira vez cara tem uma game play no meu canal e eu tô gravando a veria não é o que é o nome do game do gustavo cara enfim que o npc nasce bem em cima do nosso peca nessa segunda segunda vez o al faz um ao 6 ao 7 ao e online não 10 10 esse jogo te faz pensar cara porque pra que lado você vai se você vai tirar porque ele não tem como você parar entendeu só tem como parar ali você tá na parede ele tem que colocar uma situação você tem que escolher se você tem que atirar ou sair correndo opa deu um leg no npc é legal que faz jogador pensar e isso é que pensar rápido porque você não pensa rápido você morre você fale tem que mudar essa palavra minha do meu vocabulário você é o resultado pelo inimigo pelo amor por exemplo eu tô indo aqui né to into into em alguns jogos desse estilo aqui e que você clica por lá direito aí ele para você clica duas vezes ele antes ligado esse aqui que você não tem a nem essa coisa só eu tô morrendo tô falando ali na nuvem de veneno a beleza para o preciso de munição eu tô ferrado porque a nem quer morrer a nem quer morrer agora sim cara agora eu vi que era por causa da das nuvem ali e ao quando o inimigo os npc spawn e faz um barulhinho legal e a fumacinha também esse fumacinha simula que estão saindo de baixo da terra gostei dessa essa improvisa improvisa se improvisa a criatividade E aí E aí E aí E aí E aí E aí enfim meu objetivo aqui era pegar todas as cédulas de dinheiro para saber se nós ia passar por outra fase então vamos fazer isso e eu vou fazer isso e eu vou descer um para o terceiro bloco beleza e eu vou falei pelas nuvem a massa aí o garoto é verdade cara não tem vida que não tem a tem sim cara a minha barra de vida encheu agora como que ela encheu será como que ela encheu será cara Boa galoco, temos três municiólogos, project caramba mano claro a minha primeira vez jogando né, eu só tenho que errar, errando que se aprende é, errando que se aprende igual o doutor Lair Ribeiro fala e viver é ter problemas, se você não tem problema você está apenas vivendo, porque viver é ter problemas e resolver problemas, que é a definição de eu preciso de uma máscara inteligência inteligência é a habilidade de fazer distinções então quanto mais e fazer mais distinções mais inteligente eu serei mais ou menos isso que ele fala as únicas pessoas que não tem problemas são aquelas que vivem num cemitério eu vou parar de economizar munição eu vou meter fogo aqui a barra de espaço não funcionou eu apertei lentamente e 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 o peixinho ali meio que tá competindo com o cenário e tem que sair eu vou morrer eu vou falei eu falei não tô tô achando que o life ele enche automaticamente depois de cada rodada do das nuvens de fumar acredito que seja isso dizendo em PC tipo parece que tem um imã quando você chega perto eles viram se tiver de costas eles viram ele viram por seu lado o time e os ícone também ali eu acho que seria legal ele utilizar uma png nas munição nas munições os project nas caixinhas ali né, e na caveirinha também tipo colocar um um blowie também ali na caveira e na munição contador de precisa de mais massa e vamos pegar essa cédula aqui, mas antes e pegar mais uma máscara aqui, beleza, foi quase, quase, sua lesma o lesma, tem um caracol do bob sponge ainda, miau, não, o nome dele não é miau não, é greg, não mano, tá na ponta da língua o nome da lesma lá do bob sponge eu preciso de mais máscara amém, bora, 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 bora boa garoto amém, mano amém, mano o nome da lesma do bob sponge é é Gary, Gary Patrick é o o amigo dele é engraçado que a voz dos personagens, das pessoas, fica na mente da pessoa você consegue projetar e criar a voz da pessoa na verdade eu acho que isso vai para o subconsciente ser humano você tem um amigo mesmo que ele esteja longe você pensar nele, você consegue imaginar a voz dele ou ler uma carta com a voz da pessoa também interessante isso agora esqueceu o PC um pouquinho, bora focar aqui nas células eu vou ter cautela aqui, eu não sei cauteloso é, eu posso esquecer dos NPC, mas eles não estão a fim de esquecer de mim vem pro papai amém, mano, fala sério fala sério, cara esse game, cara, ele tipo tem tem uma técnica que é utilizado por empresas grandes por exemplo, aqui é do flip o passarinho beijo de lá, cara flip beijo e o jogo é fácil porém, por na verdade o jogo parece, aparenta ser fácil cara, mas o jogo tem uma lógica difícil e pelo simples de você não conseguir passar das fases você fica frustrado cara, porque o game é fácil aparenta ser fácil entendeu tá no seu cérebro que o game é fácil aí o cara fica frustrado ah não, cara não tô acreditando que eu tô perdendo esse jogo aqui facinho desse jeito não é possível e o cara fica meio que viciado ali, tá ligado essa é uma das técnicas que é usado por empresas grandes é tipo a novela pra quem já assistiu novela eu já assisti muito novela antigamente hoje não assisto nem lembro qual foi a última vez que eu assisti TV, cara mas as novelas é o seguinte, cara elas tem sempre a maioria na verdade todas as novelas não só as novelas e filme também mas isso acontece muito nas novelas que é cada fase final cada capítulo ali, cara a parte final ela vai te surpreender tá ligado fazendo com que você veja a próxima fase no próximo capítulo do outro dia nossa, cara acabou logo agora, mano o carro capotou, cara o que será que ia acontecer ali, mano ela deu um tapa no cara lá, cara o que ia acontecer acabou logo agora, mano não é nem tipo, você bate na mesa ali ai, cara acabou logo agora, velho não acredito, mano não é possível porque você fica ansioso, cara ter o próximo capítulo e essa técnica ela deveria ser usada é usada em games também por empresas gigantes cada fase, cara você deixa a sua fase final ali do primeiro capítulo por exemplo isso aqui tem vamos supor que tem umas 5 fases e cada fase de cada capítulo desse game aqui você deixa o finalzinho ali sempre interessante isso vai fazer com que o seu jogador fique no seu game por muito mais tempo outra coisa que é o seguinte quando o jogador os games vão jogar um game um jogo assim do início cara se o game não agrada a ele pelo menos em 5 minutos ali ou 15 minutos 15 minutos não 15 segundos mais ou menos na verdade existe uma coisa no nosso cérebro eu não vou lembrar mais agora mas o tipo jogador ali cara quando vai jogar o seu game ele já fica com o dedo no X ali cara porque se ele não agradar ele já vai fechar o seu game ali ele não vai perder o tempo dele entendeu então os primeiros nossa os primeiros 15 minutos 15 segundos na verdade segundo não primeiro 5 minutos mais ou menos ali o seu game tem que fazer uma diferença enorme cara o jogador ele já fica ali com o dedo no X para fechar o seu game cara se você não conseguir agradar ele nos primeiros 15 segundos de curto e cena é mais ou menos isso mas eu acho que você compreendeu o meu raciocínio ali nossa cara o início do God of War para Deus da Guerra mesmo de do PS4 cara na corte cenas ele hein incrível o início ali que ele te surpreende de uma maneira impressionante eu tava assistindo a gameplay ali do DRKC do Eduardo e cara impressionante o início primeiro que o game ele te já te coloca não posso dar spoiler acho que isso não vai ser spoiler não eu falo da ambientação a ambientação é feia ali no início cara os gaios secos as árvores secas se passa no cenário nossa o NPC spawnou bem feito tá ligado como se se a natureza estivesse ah nem cara eu não vou não vou sair desse game mano até eu conseguir pegar toda essa célula aqui enfim hoje eu já te coloca ali no cenário meio que assim os gráficos é bonito sabe mas a ambientação ali é tipo da floresta meio que morta tá ligado e conforme o jogo vai avançando o cara os gráficos vai ficando o ambiente vai ficando incrível mano isso vai te prendendo no game tem cada fase que o ambiente é sensacional o primeiro chefão lá não não vou falar não vai ser spoiler pra quem nunca jogou mas se sofre é demais cara o início eu nunca joguei porque eu não tenho play 4 mas eu assisti a gameplay pra mim na verdade spoiler não faz muita diferença não porque quando eu era moleque assistia Dragon Ball Z vocês sabem que Dragon Ball Z ele já te dá um spoiler grande ali no início do 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 título ali cara você vê o título ali é um spoiler no final do do capítulo ele também te dá um spoiler não perca o próximo capítulo de Dragon Ball Z será Madibu não sei o que ele te dá um spoiler no título cara é interessante mesmo você tendo esse spoiler cara não faz muita diferença porque o anime é interessante entendeu o anime é interessante que o spoiler não faz nem diferença não faz nenhuma diferença você continua gostando do anime mesmo com spoiler eu acho que não só o Dragon Ball Z mas tem outros animes também que dá spoiler mas mesmo assim cara tem uma fase do Naruto lá cara eu não achei Naruto anime é foda demais é legal não poderia usar essa palavra mas tudo bem tem uma fase lá cara quando ele vai encontrar o Sasuke meio que deixa eu ver qual temporada que é assim eu acho que é da primeira temporada do Shippuden não enfim chega nenhum túnel lá tá ligado esse começa não posso falar porque pode ter gente assistir e meio que eles contra o o amigo dele o colega dele cara o anime te prenda aquela fase lá só que eu acho que eles deveriam não ter colocado aquela fase lá e o sai ele está então com sai lá o desenhista eu acho que isso foi spoiler falar desenhista não não por exemplo porque se ninguém assistiu ainda mas também todo mundo já tem assistido Naruto essa geração já tá bem avançada você porque eu sou um cara que nunca assistiu Naruto se eu falei desenho pode vir qualquer desenho minha cabeça eu falei sai você não vai saber o que é o que sai significa então acho que não foi spoiler deixa eu me concentrar aqui cara vou ficar o dia todo aqui eu não tenho o dia todo aqui interessante como você vai crescendo cara o meio que o tempo ali você adolescente criança o tempo é totalmente diferente pra você totalmente diferente você criança chega em casa dorme vai jogar bola não tá nem aí pra responsabilidade você vai entrando na fase da adolescência ali na fase adulta isso muda demais cara demais mesmo você acaba focando mais no essencial ali e falar a verdade eu tenho tempo para hoje foi de férias na verdade que caramba eu tô precisando de amass não sai daqui amém mano nem falei 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 volta volta não deu tempo não bem é isso pessoal não consegui chegar na segunda fase não sei se tem a segunda fase mas parabéns pelo alisson eu gostei pra caramba do game dele ele te prendeu ali cara me prende a pessoa ali te prendeu na verdade me prendeu me prendeu me prendeu interessante o player que ele tem um contorno em volta vocês podem observar ali meio que a cor do cenário tá competindo com o personagem principal acho que deveria fazer esse contorno aqui que ele fez na tela inicial do menu fazer o contorno lá colocar um assim não precisa mudar totalmente a cor do personagem principal mas fazer algo de diferente que destaque assim entendeu por exemplo esse contorno que seria legal de colocá-la na fase do primeiro capítulo lá da primeira fase ficaria muito legal então deixa eu mostrar pra vocês aqui o negócio do motion blue aqui cara eu tava vendo aqui eu queria fazer um tutorial sobre isso só que eu acho que eu não sou bom de narrativa aqui eu explico aqui eu coloquei aqui no meu descode mas ele tá fechado deixa eu ler aqui uma parte aqui pra vocês apenas do motion blue aqui uma parte interessante aqui aqui nesse aqui na verdade os outros aqui é sobre dor de cabeça porque algumas pessoas coisa tem dor de cabeça ao jogar alguns games com motion blue enfim mas deixa eu ler aqui tentar ler com a voz do khaniq o que é motion blue nossa eu me perdi aqui na fala dele ele se mistura na multidão e se alimentam de carne mano o que é motion blue todo jogador sabe que para se obter uma boa experiência em games é precisa ativar todos os recursos de vídeo mas pouca gente sabe ao certo o que cada um deles faz um bom exemplo disso é o motion blue ou simplesmente blue blue um efeito bastante desfocado num parte dos jogadores ao invés de tentar adivinhar o que mudar em seu monitor quando você ativa um blur que tal saber um pouco sobre sobre o efeito origem perdão todo todo e qualquer vídeo filme ou animação de movimento é composto por uma sequência de imagem ao contrário do que muita gente pensa para se registrar qualquer imagem é necessário um período de tempo muito pequeno mais suficiente para que o mundo se movimente ao se tirar uma foto de um objeto separado não se percebe absolutamente quase nada de diferente mas você já percebeu o que acontece quando se fotografa um objeto em grande velocidade aqui está uma foto aqui que eu coloquei uma imagem aqui eu peguei essa imagem aleatória do google uma imagem movimentação isso que acontece quando você tirou uma foto de algum objeto em movimento eu coloquei a para ver que a pessoa entender a imagem registrada se torna borrada desfocado distorcida dividido ao fato que era na verdade não registrou instante mas sim todas as posições eu não vou ler aqui mas eu vou passando aqui para quem quiser ler velocidade máxima de até 5 assim aqui como eu pego os coloquei isso aqui deixa eu ver aqui a gente está em um canal de dicas porque como eu pego anúncio do youtube ativando lá o negócio para nerd você clica o botão direito ativar estatística para nerds mas é isso pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser e falou tchau 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 tchau